Nossa, ó, aqui, aí ó, aí ó, aí Lime, ao vivo, ao vivo, cara, caramba, olha essa plantada na bunda, mano, é, entendi, não, caramba, né, velho, que isso, mané, caramba, velho, já tinha visto uma plantada dessa, velho? A bunda assim não, pô, vindo o corpo, só, tá aí, velho, 32º round, estamos aí, velho, pô, o Feirão é a maior comunidade do mundo de comércio livre de skins de CSGO, lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas, participe já, é totalmente gratuito.